Fala campistas, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World Acupamento de Jurassic A série que vocês tanto amam aqui e o conteúdo que vocês também mais amam aqui nesse canal Então já devo agradecer a vocês pelos 125 inscritos Que no final desse vídeo eu vou mostrar uma coisa legal para vocês que eu fiz É uma especial de 125 inscritos Então bora voltar aqui para o assunto que é Jurassic World Acupamento de Jurassic E é o seguinte, nesse vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre o drone Que aparece de volta na terceira temporada de Acampamento de Jurassic Que é o drone que apareceu lá na primeira temporada Onde ele pelo visto, ele teve uma missão Uma missão de ir pelo visto um ponto de outro Para que o espião Um espião que pode, que a chine de ter sido espião É muito alta, a chine daquela pessoa Que tem sido espião Que colocou um pendrive no drone Onde o drone levou esse pendrive Para algum lugar que deve ter sido sim Na costa Deve ter levado de volta para o continente Esse pendrive importante Porque não é que tipo As chances de ser a MantaCorp As chances daquela pessoa ser um espião Que foi mandado pela MantaCorp É bem alta Assim como foi a Samy A Samy foi contratada pela MantaCorp Mas, né Bom, então é o seguinte Entenderam, né Entenderam que Entenderam, né Entenderam que a chine daquela pessoa misteriosa Que apareceu lá na primeira temporada Ser um espião Que foi contratada pela MantaCorp É bem alta Porque não faz muito sentido Aquele drone Ser da própria Indie Sendo que aquele pendrive É da própria Indie também Isso que não faria muito sentido, né Então, achando de ser a MantaCorp É bem alta Que pra você que não sabe A MantaCorp A MantaCorp É uma... É uma empresa de bioengenharia Em outras palavras É uma empresa que tentou fazer É uma empresa que tentou fazer Seus primeiros dinossauros Mas acabou que a Indie venceu A Indie foi a primeira empresa De biogenética A biogenharia A fazer os primeiros dinossauros Entendeu Podemos dizer que a MantaCorp Está roubando Roubando alguns arquivos Documentos secretos da Indie Ok Então Bom Agora vamos analisar aqui Pra vocês verem aqui Como vocês vão ver Eu tô com um corte novo Não com um corte novo Esse corte aqui Eu já mostrei aqui no canal Muitas vezes Ok E como vocês vão ver aqui É o drone O drone voltou Na terceira temporada Que Como já falei Algumas vezes atrás Esse drone Ele voltou Ele voltou pra ir Por algum motivo Que É bem provável Que ele tenha voltado Atrás Do E750 Que é o Scorpius Head Ok Então É bem provável Que É bem assim Olha só É bem provável Que a MantaCorp Possa ter pedido Ao Dr. Wu Pra fazer o Scorpius Head Ok Essa daqui É uma das minhas teorias Tá É uma das teorias Mas não só Uma das minhas teorias Na verdade Como também Outras pessoas Também pensavam Nessa teoria Ok Bom Então é bem provável Então é bem provável Que esse drone Estava indo atrás Dos Scorpius Head Pra analisar Como é que está O projeto Do E750 Dos Scorpius Head Ok Mas como já falei Pra vocês O drone Ele acaba sendo Ele acaba sendo danificado Pelo Scorpius Head Aqui Ok Então Bom A chance De esse drone Fazer parte A chance De esse drone Pertencer A MantaCorp É bem alta Ok É bem alta mesmo Tipo Mais do que 100% Entendeu Bom Esse vídeo aqui Não vai ser muito longo Porque Eu só queria falar um pouquinho Sobre esse drone Aí Ok E também Bom E também Pra quem não sabe O Dr. U Ele ficou realmente Surpreso Por Scorpius Head Ter criado A própria Scorpius Head Ok Que como já falei Pra vocês Tinha duas Dois Scorpius Head Ok Tinha dois Ok Então calma aí Que eu já vou Que eu vou mostrar Aqui uma imagem Pra vocês Dos dois Scorpius Head Agora sim Vamos mostrar Do jeito Pra vocês Calma aí Bom que eu pensei De voltar aqui E como vocês Vai ver Isso aqui É uma imagem Tá Isso aqui É uma imagem Aqui Que é o seguinte Que como vocês Vai ver Tinha duas Tinha duas Scorpius Head Sendo que Na verdade Sendo que Tem uma teoria Uma teoria Minha Ainda não sabemos Não certo Se um deles Era um macho Ou um deles Era a fêmea Ok Ou até mesmo Não sabemos Se os dois Eram machos Ou as duas São fêmeas Entendeu Não sabemos A certa A certa A certa A certa A certa Desses dois Scorpius Head Não sabemos Se um deles É macho Ou fêmea Ok Isso aqui É uma coisa Interessante Tá Mas É que O tipo Que Impressionante É que A Scorpius Head Ela mesmo Ela mesmo Se procriou Criou O próprio Filhote Criou O próprio Filhote E fez Outros Scorpius Head É sério Só pra arranjar Treta E pronto É sério Tipo uma coisa Absurda Absurda Mesmo Bom pessoal Retornei aqui Rapidinho E vamos continuar Que eu preciso Terminar esse vídeo Aqui já Ok Então é o seguinte O mais impressionante Que como falei A Scorpius Head Criou A própria Scorpius Head Só pra arranjar Treta Que as duas Não se davam bem E acabaram Sendo esmagadas Pelos escombros Que caem no centro De visitantes Ok Então Bom É isso Não tem muita coisa Pra falar hoje Ok Pois Né Então Nesse vídeo Só fomos pra falar Um pouquinho De quem pertence Ao drone Como também Um pouquinho Sobre o Scorpius Head E o terceiro Scorpius Head A gente vai falar dele Só No próximo vídeo De as suas camadas De girar Ok Pra termos certeza Se é Scorpius Head Ou algum outro De nossa canina Não saiba Ok Então muito obrigado A todos Muito obrigado Com pistas E até breve Não esqueça de sentar Meus pedidos Tchau